Eu tenho uma palavra Abre a tua Bíblia 1ª Tessalonicensas Capítulo 4 Versículos 16, 17 e 18 O Espírito de Deus é perfeito E como Ele está aqui neste lugar, neste tamanho Deus tem uma palavra para a igreja nesta manhã E eu quero que você preste atenção Porque Ele já vem falando Desde o início deste culto com a igreja 1ª Tessalonicensas, capítulo 4 Versículos 16, 17 e 18 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido E com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Portanto, consolaivos uns aos outros Com estas palavras Depois nós Nós Os que ficarmos vivos Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com ele Nas nuvens A encontrar o Senhor Nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Quinta-feira O Espírito de Deus Sussurrou no meu ouvido O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor Nos ares E assim estaremos Sempre com o Senhor Jesus está voltando Noiva de Cristo Prepare-se para as bodas Do Cordeiro Porque eu estou As portas Pai fala conosco Através da tua palavra Queremos sair daqui Em meio a um momento Em meio a um momento caótico Uma palavra de resposta Em meio a um momento De muitas perguntas Sem resposta Sem resposta Uma palavra de direção Em meio a uma geração E a um mundo perdido Sem saber Para onde ir E para onde olhar Jesus Cristo Jesus Cristo Está voltando Jesus é o caminho A verdade E a vida E a vida Ninguém pode ir ao Pai Se não for Por Ele E está chegando O momento Da trombeta Soar Para a igreja Está chegando O momento Da igreja Para desaparecer Desta terra Está chegando O momento De nós Reinarmos Com o Senhor Está chegando O momento De nós Participarmos Das bodas Do Cordeiro Sendo servido Pelo próprio Cristo Jesus E o Espírito De Deus Ministrou Nesses últimos Dias Dentro Destes Versículos 17 E 18 Depois nós Os que ficarmos Vivos Seremos Arrebatados Juntamente Com eles Nas nuvens A encontrar O Senhor Nos ares E assim Estaremos Sempre Com o Senhor Nós Seremos Arrebatados Nós vamos Encontrar O Senhor E vamos Estar Com o Senhor Para sempre Não interessa O que o mundo Diz Ou o que as Pessoas Pensam Mas a Manifestação Deste Versículo Está Muito Próxima Está Muito Próxima De acontecer E nós Precisamos Precisamos Nos render A Jesus Cristo Para que Quando a trombeta Venha soar Nós tenhamos Ouvidos Espirituais Para escutar E encontrar E encontrar E encontrar Nos ares E encontrar Ele Na glória Nós não Nos rendemos A Cristo Por causa De milagre Nós Nós não Nos rendemos A Cristo Por causa De cura Por causa De porta Aberta Por causa De benção Ou por causa De algo Que eu Quero Estas Coisas Acontecem Sim Cristo Faz milagre Cristo Cura Cristo Abençoa Cristo Abre A porta Mas nós Não rendemos A Cristo Porque existe Uma inquietação No nosso Interior Existe Uma Insatisfação Na nossa Alma Nós compramos E não Resolve Nós vendemos E não Resolve Trabalhamos E não Resolve Casamos E não Resolve Temos Filhos E não Resolve Mudamos De país E não Resolve Recebemos O green card E não Resolve Vamos Para a praia E não Resolve Fazemos Um monte De coisa E não Resolve Presta Atenção Jesus Disse O ladrão Vem Se não Para roubar Matar E destruir E aquele Que não Está em Cristo Em Cristo Está em Constante Assalto Está sempre Sendo Assaltado Pastor Porque que nós Nos rendemos A Jesus Cristo Porque Jesus Disse assim O ladrão Vem Para mexer Com a tua Inquietação Com a tua Insatisfação Mas presta atenção Eu vim Para que tenham Vida Não é Qualquer vida Não Vida Em Abundância Vida Em Abundância Vida Em Abundância Que que é vida 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 é o que nós Vivemos nesta terra Que que é vida Em abundância É encontrar Ele no ar Que que é vida Em abundância É encontrar Ele na glória Que que é vida Em abundância É encostar Nas marcas De Cristo Que que é vida Em abundância É se ajuntar Com o coral De anjos Lá em cima E adorar Ao Deus vivo Que que é vida Em abundância É não sentir Mais dor Que que é vida Em abundância É não sentir Mais tristeza Que que é vida Em abundância É não ter Mais depressão Que que é vida Em abundância É nunca mais Envelhecer O que que é vida Em abundância É não ter uma conta Para pagar O que que é vida Em abundância É o estar andando Em uma rua Perfeita E olhar para um lado E ver o mestre Olhar para o outro lado E ver Paulo Olhar para o outro lado E ver Abraão Olhar para o outro lado E ver Esther Olhar para o outro lado E ver meu tio Olhar para o outro lado E ver meu vô Olhar para o outro lado E ver a família De Deus Ele está falando Ele está falando Para mim e para você Hoje o que eu tenho preparado Para a igreja Chama-se vida Com abundância Vida Com abundância Porque Presta atenção Um dia Este versículo Vai acontecer Um dia Ele vai Descer do céu Com alarido E com voz de arcanjo E com a trombeta De Deus Os que morreram Em Cristo Vão ressuscitar E nós que ficarmos Vivos Seremos arrebatados Um dia vai acontecer E para a igreja E para a igreja É um motivo de glória Agora presta atenção Para alguns Vai ser o início De um sofrimento eterno Para alguns Vai ser o início De um sofrimento eterno E não pense você Que Satanás Vai estar no inferno Comandando o inferno Não Ele vai estar Sofrendo eternamente Mas para a nova igreja Seremos arrebatados Pastor O que o senhor Está querendo dizer Aquilo que o Espírito De Deus Sussurrou no meu ouvido O rei Está Voltando Eu louvo A Deus Porque Com todas as nossas falhas Eu percebo Que é o Espírito De Deus Que controla Essa igreja Pastor Por que o senhor Não combina Com o ministério De louvor O que eles Têm que cantar Porque se eu Combinar Eu estrago Mas o Espírito Que sussurra No meu ouvido Sussurra no ouvido Deles Vocês acham Que eu ligo Canta isso Canta aquilo Vou pregar isso Vou pregar aquilo Não é o Espírito De Deus Que casa E ontem à noite Eu estava com o Márcio E com outros irmãos Ele virou e falou assim Amanhã nós vamos cantar Sobre a volta de Cristo Eu falei assim Eu vou embora Porque se eu não for embora Essa festa vai explodir Vai pegar fogo Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui E eu já fui para casa Glorificando a Deus Falando Espírito de Deus Como o Senhor É perfeito Jesus Está voltando E Paulo escreve assim No versículo 18 Portanto Portanto Consolai-vos Uns aos outros Com estas Palavras Nós não podemos tirar o foco Do evangelho Nós não podemos tirar o foco Da volta de Cristo Nós não podemos tirar o foco Do poder Do evangelho Paulo falou assim Jesus vai voltar Mas vocês precisam Consolar uns aos outros Com estas Palavras Vocês precisam Falar Sobre a volta De Cristo E Paulo deixa uma dica No início Do versículo 17 Porque para este versículo Virar realidade Nas nossas vidas O início Do versículo 17 Tem que ser uma realidade Na sua vida Ele fala assim Depois nós Os que ficarmos Vivos Para você Subir E escutar Você precisa ficar vivo Você precisa permanecer vivo Você sabe porquê? Porque quando eu vou lá Para Apocalipse João através do Espírito de Deus No último capítulo Ele diz assim Ficarão de fora Ficarão de fora Os cães Os feiticeiros Os prostitutos Os homicidas Os idólatras E os mentirosos Vai entrar todo mundo Vai chegar todo mundo Não vai Por isso que Paulo É só através do poder Ser Por isso que Jesus Deixou muito claro Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não for por mim Para você nascer de novo Em uma conversa Com Nicodemos Ele falou Você precisa se entregar Para mim Você precisa se entregar A sua vida Para mim Para que eu possa Matar o homem velho E fazer você virar Uma nova criatura Em Cristo Jesus Como é que faz Para eu permanecer Para eu ficar vivo Primeiro passo Se entrega para Cristo Tem muita gente Dentro da igreja Que precisa se entregar Para Cristo Está entregue Para a igreja Mas a igreja Não é Cristo Cristo é Cristo A igreja é igreja Tem muita gente Entregue a religiosidade Tem muita gente Entregue a ministério Por isso que Jesus Virou e falou assim Naquele dia Alguns vão chegar Pertinho de mim Eu vou gravar Sai de perto de mim Por quê? Porque eu não te conheço Mas eu fiz Eu preguei Eu falei Eu cantei Eu fui Eu dizimei Mas não com um coração De uma pessoa Que se encontrou comigo Evangelho Ficar vivo Ser transformado Pelo evangelho Segundo passo Depois do ser Venho ficar Por quê? Porque tudo que nasce É esperado O crescimento Tudo que nasce É esperado Um relacionamento Você não tem filho E joga ele De lado Você não tem filho E esconde ele Num quarto Não Você Você resolve Ter um relacionamento Com o seu filho E conforme o tempo Vai passando Você vê ele Crescendo Por quê? Porque é esperado Este Crescimento Pastor O que o senhor Está falando Aqui pra nós O que eu venho Falando Há muito tempo Você quer Ficar vivo? Sim ou não? Quer permanecer vivo? Relacionamento Com Cristo Jesus Só vai levar Aqueles Que conhece Ele E que são Conhecidos Dele Relacionamento Com Cristo E deixa eu já Falar pra você Que de repente Está me insistindo Ou está aqui dentro E que não acredita Em nada Do que está sendo Falado hoje O dia Que nós Sumimos Não foi O UFO Que levou a gente Foi Cristo Jesus Já vou Te dar Essa dica Que se um dia Eu e a minha Casa Que decidimos Servir ao senhor Desaparecermos Desta terra Mas o meu carro Ficar A minha roupa Ficar A minha casa Ficar Este prédio Ficar Não foi alienígena Eu não mudei pra lua Nem pra marte Nem pro subsolo Deus Anota aí pra você Não esquecer E não se confundir Eu não mudei pra lua Eu não é clare Porque o anticristo Já está preparando O anticristo Já está preparando Pra volta de Cristo O anticristo Acredita muito mais Do que nós Do que aqueles Que vem na igreja Semana após semana O anticristo Já fica criando Ideias de que Tem UFO Tem alienígena Tem vida em Marte Tem vida ali Tem vida aqui Porque eles Porque eles sabem Porque eles sabem Que o dia do Senhor Está próximo E que um dia A igreja vai sumir E pra confundir A vida E a mente Daqueles que vão ficar Ele já está preparando A cama Pra uma notícia Pra quê? Pra você Não acreditar Mas eu já estou Deixando aqui O meu testemunho O dia que eu Desaparecer Não foi marciano Que me levou Foi a trombeta Que suou E eu escutei Quem mais quer Deixar esse recado Maranata Ora vem Senhor Jesus Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando E você precisa Desenvolver Um relacionamento Pessoal Com o Evangelho De Jesus Cristo Você precisa Desenvolver Um relacionamento Com Jesus Cristo Pra que você venha Nascer de novo E ficar vivo Por quê? Porque esta volta De Cristo Estes versículos São só para aqueles Que vão ficar Vivo A igreja vai escutar Mas o mundo Não vai escutar Trombeta nenhuma A igreja vai escutar Mas aqueles Que não estão em Cristo Não vão escutar Absolutamente nada Agora presta atenção Quando eu olho pra Paulo Paulo escreveu esta carta De Terça Alunicenses Paulo Ele teve várias experiências Sobrenaturais Sobrenaturais Com o Evangelho Paulo teve dentro De uma prisão Aonde veio um terremoto O terremoto Detonou a prisão E ele saiu vivo Paulo teve uma cobra Picada em sua mão Paulo ele teve em cortes Paulo ele teve em tempestades Aonde ele sobreviveu Mas você sabe O que me chama a atenção? Muito mais do que As experiências Sobrenaturais de Paulo Foi o fato de Paulo Ele ter escrito Cartas Você sabe o que é carta? Cartas são experiências Pessoais Carta Carta você fala Daquilo que está No teu coração Na hora que você Para Pra sentar numa mesa Pegar um pedaço De papel E pegar uma caneta Você fala Daquilo que está Dentro de você Tem muita gente Querendo viver Só o sobrenatural Tem muita gente De repente Com a síndrome Dos nove deprosos Que queriam a cura Mas queriam vazar E eu quero falar Pra você Que muito mais Do que essas Experiências Sobrenaturais Muito mais Vale as cartas As experiências Pessoais Que nós temos Com o evangelho De Jesus Cristo Porque o evangelho É sobre conhecer A Cristo E Paulo escreveu Cartas Paulo escreveu Cartas para igrejas Que ele plantou Paulo escreveu Cartas Para irmãos Que ele desenvolveu No seu relacionamento Com Cristo Paulo escreveu Cartas Para filhos Na fé E quando você Lê as cartas De Paulo Você percebe Que ele rasgou Seu coração E começou A falar Dentro daquela carta Aquilo que o evangelho Fez na vida Dele E que deveria Fazer na vida Dos outros E muito me chama As cartas Que ele escreveu Para Timóteo Ele escreveu Duas cartas Para Timóteo Timóteo Era um jovem Pastor Filho Dele Na fé Uma pessoa Que andou Com Paulo E ele escreveu Duas cartas Para Timóteo A primeira carta É mais direcionada A igreja A segunda carta É mais direcionada A Timóteo E muito me chama A atenção Aquilo que ele escreveu Na segunda carta De Timóteo Abre aí O livro De segunda Timóteo Para a gente Olhar ali Um pouquinho Daquilo que ele falou E quando Paulo Escreveu Esta carta Para Timóteo Você sabe o que é lindo? Ele estava preso Ele estava em uma cadeia E de acordo Com aquilo que ele escreveu No capítulo 4 Ele estava prestes A ser executado Ele estava esperando A morte Ele diz Combati o bom combate Encerrei a carreira Guardei a fé E no capítulo 18 Do versículo 4 Ele diz assim O Senhor me livrará De toda má obra E guardar-me-á Para o seu reino celestial A quem seja a glória Para todos sempre Ou seja Paulo Estava escrevendo Uma carta Pessoal Para Timóteo Dentro de uma prisão Esperando A morte Muito doido Só um cara Que tem relacionamento Com o Espírito de Deus Para nos seus últimos Minutos de vida Para servir o próximo E não é só servir Timóteo Não é servir nós Aqui também Imagina se Paulo Tivesse desistido Aonde que estaria Metade do Novo Testamento Imagina se Paulo Tivesse falado Ah Estou tristinho Porque Porque eu estou Numa cadeia Olha só o que Que o Senhor Preparou para mim Isso é jeito De eu sair Desta terra Ele me chama Para isso Imagina se Paulo Tivesse De repente Olhado Para as suas Circunstâncias E falado A vida aqui Está muito difícil I give up Não Desista E Paulo escreve Imagina ele Dentro de uma prisão Você vê como É que ele começa A carta Quase todas as cartas Ele começa Do mesmo jeito Paulo Apóstolo De Jesus Cristo Pela Vontade De Deus Eu estou na prisão Mas eu sou um apóstolo De Cristo Estou para morrer Mas eu sou um apóstolo De Cristo Pela vontade Pela vontade De Deus Eu sou um apóstolo Pela vontade De Deus Estou nesta prisão Pela vontade De Deus Eu estou Perecendo Pela vontade De Deus Aí ele fala assim Segundo a promessa Da vida Que está Em Cristo Jesus Dentro da prisão Olha o que ele fala Para Timóteo Timóteo Meu filho amado Graça Misericórdia E paz Da parte de Deus Pai E da de Cristo Jesus Senhor Nosso Deus Quase todas as cartas Que Paulo abre Ele dá Graça Misericórdia E paz Explica para mim Como é que um camarada Dentro de uma prisão Pode oferecer Graça Misericórdia E paz Como é que isso acontece Você sabe porque Que ele oferecia Graça Misericórdia E paz Porque era aquilo Que o Evangelho Tinha dado para ele No seu relacionamento Tanto que lá em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Ele fala assim O que eu recebi Do Senhor Vos ensinei Aí ele olha para Timóteo E fala assim Timóteo Eu tenho graça Misericórdia E paz Para passar para você Você sabe o que isso significa? Relacionamento Quem não tem relacionamento Quer dinheiro E paz Quem não tem relacionamento Quer saúde E paz Quem não tem relacionamento Quer casamento E paz Quem não tem relacionamento Quer documento E paz E Paulo Dentro de uma prisão Fala graça E paz Graça E paz Graça E paz Graça E paz Você sabe o que ele está falando? Eu estou numa prisão Estou para morrer Mas não tem capeta Que tire a graça E a paz Que está dentro de mim Sou apóstolo Graça E paz E aí ele escreve essa carta para Timóteo Em outras palavras Vocês sabem o que ele está falando para Timóteo Nesses quatro capítulos Timóteo Eu estou partindo Vou encontrar com o Senhor Mas você que vai ficar Fica vivo Fica vivo Fica vivo Ele olha para Timóteo E fala assim Timóteo Viva O Evangelho Viva o poder do Evangelho Aí eu perguntei para o Senhor Eu falei assim Senhor a gente ouve muito essa expressão Você precisa viver o Evangelho Sim ou não? O que que significa viver o Evangelho? Mensagem muito simples meus irmãos O que que significa viver o Evangelho? E Paulo ele explica isso Nesta carta para Timóteo Nesses quatro capítulos O que que significa você ter um relacionamento Com o Evangelho De Jesus Cristo No capítulo 1 Nos versículos 13 e 14 Olha o que que ele escreveu Para Timóteo Conserva o modelo Das sãs palavras Que de mim Tens ouvido Na fé e na caridade Que há em Cristo Jesus Guarda o bom depósito Pelo Espírito Santo Que habita em nós Primeiro passo Para você viver o Evangelho Você precisa conservar As sãs palavras Conservar o Evangelho E guardar o Evangelho Dentro da tua vida Não abro mão Da sã doutrina Pode outras igrejas Fazerem a bagunça Que estão fazendo lá fora Mas Paulo disse Você quer subir? Quero Conserve e guarde o Evangelho O bom depósito Através do Espírito de Deus Estão bagunçando Estão Estão misturando profano Com santo Estão Estão adulterando Estão Se chamando de igrejas Estão Mas tem lobo Que está vestido De ovelha Aquele que é salvo Em Cristo Jesus Ele está com a palavra Instalada Dentro do teu coração Paulo falou Conserva E guarda Para que você Não seja enganado Por nenhum vento Por nenhum vento De doutrina Por fábulas Por mentirinha Por movimento Por historinha Precisa conservar A sã Doutrina Guardar O bom Depósito Isso ele fala Ele fala no capítulo 1 Conserva Guarda Aí no capítulo 2 Ele fala assim Sofra Pelo evangelho Capítulo 2 Versículo 3 Sofre Pois Comigo As aflições Como bom Soldado De Jesus Cristo Versículo 10 Portanto Tudo Sofro Por amor Dos escolhidos Para que também Eles alcancem A salvação Que está em Cristo Jesus Com glória eterna Palavra fiel É esta Que se morrermos Com ele Também com ele Viveremos Se sofrermos Também com ele Reinaremos Se o negarmos Também ele Nos negará Você viu o que ele falou? Não tem como Reinar Sem primeiro Sofrer Sofrer Pelo evangelho Nós não somos Uma geração De igreja De crente Que está muito Preparada Para sofrer Pelo evangelho Nós preferimos Omitir Ou achar Espaço Do que falar O preto No branco Sim, sim Não, não E Paulo Escreveu Para Timóteo Você quer manter Um relacionamento Com o evangelho Você quer ficar vivo Você quer fazer parte Da igreja Que vai ser arrebatada Sofra Pelo evangelho Parta para o sacrifício Pelo próximo Portanto Portanto Subtudo Sofro Por amor Dos escolhidos Para que também Eles alcancem A salvação Que está em Cristo Jesus Com glória eterna Eu sofro Pelo evangelho Como é que eu sofro Pelo evangelho Eu saio Do meu caminho Para atender O próximo Eu paro O que eu estou fazendo Para atender O próximo Eu tiro Da minha boca Para colocar Na boca Do próximo Guarde Conserve Sofra Capítulo 3 Versículo 14 Tu porém Permanece Naquilo Que aprendeste Pastor Os dias estão difíceis Trabalhosos Era isso que Paulo Estava falando para Timóteo No início do capítulo 3 Nos últimos dias Sobrevirão Tempos trabalhosos Tempos difíceis Vai ter gente Avarenta Presunçosa Amante de si mesmo Egoísta Vai ter gente Fazendo um monte De blá 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 Mas tu Meu filho Permaneça No evangelho Dê continuidade No evangelho Persevere No evangelho Fique No evangelho Você sabe O que Paulo está falando Aqui para Timóteo Nenhuma Nenhuma das circunstâncias Na tua volta Tem capacidade De te tirar Do evangelho Você já percebeu De que hoje Nós temos uma capacidade De trocar as coisas Muito fácil E isso está no nosso subconsciente Você compra uma roupa Você chega em casa Você coloca ela Faz duas semanas Que você está com ela Você vai na loja Ninguém pergunta nada Você devolve Eles te dão teu dinheiro Você troca assim Você compra para a festa Usa Deixa o tag Chega na segunda Você devolve Ninguém pergunta nada Você vai comprar um carro Você tem direito De devolver Você vai comprar uma casa Você tem direito De devolver Tem tempo para devolver Para você desistir Hoje pregam Se não der certo Um casamento Vai e devolve Troca de mulher Troca de homem Hoje tem a opção Ah, engravidei Não quero Devolve Mata Hoje está fácil Você trocar tudo Trocam de localidade Assim Trocam de casa Assim Trocam de roupa Assim Trocam de família Assim Trocam de país Assim Trocam Trocam Não vou falar Mas estão trocando De tudo hoje Por quê? Porque o mundo Está falando para nós De que Se você não gostar Você pode trocar E nós estamos fazendo A mesma coisa Com o evangelho Eu chego com uma lista Daquilo que eu preciso Preciso disso Preciso disso Preciso disso Preciso disso Por dinheiro Hoje eu troco Eu troco o evangelho Por qualquer outra coisa Que está acontecendo Lá fora Hoje eu troco O evangelho Porque falaram Mal de mim Hoje eu troco O evangelho Porque pisaram No meu calo Hoje eu troco O evangelho Porque eu não gostei De A Não gostei De B Hoje eu troco O evangelho Porque o som Está assim Ou está assado Hoje eu troco O evangelho Porque a luz Está assim Ou a luz Está assada Hoje eu troco O evangelho Por causa do Horário e Paulo falou assim, vai ter dias trabalhosos, e eles se infiltram em casas, querendo te pegar, mas Timóteo meu filho, permaneça naquilo que você tem ouvido de mim, Evangelho, de Jesus Cristo, capítulo 1, guarda, conserva, capítulo 2, sofra, capítulo 3, permaneça, capítulo 4, Paulo olha para Timóteo, e fala para ele assim no versículo 2, pregues, pregues a palavra, pregues a palavra, pregue o Evangelho, instis a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, o Evangelho é vivo em você? Amém? Você precisa pregar, você sabe porquê que você precisa pregar? Porque Paulo assim, vai vir um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu ser sóbrio em tudo, e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, pregue o Evangelho de Jesus Cristo, pregue a palavra de Jesus Cristo, pregue a quem estiver na sua frente, necessitando, pregue o Evangelho de Jesus Cristo, se o Evangelho é vivo dentro de você, você precisa colocar ele para fora, Paulo disse aqui, existem comissões de ouvido, instalados, em pessoas, e eles não querem mais ouvir a sã doutrina, eles querem ouvir fábulas, eles não querem de repente passar por uma cirurgia no seu coração, eles querem um band-aid, para fazer a coisa, se sentir um pouquinho melhor, eles querem um advio, eles querem um Tylenol, e o Senhor está falando, para esta igreja que eu creio, que tem um compromisso com a palavra do Senhor, você tem, eu tenho, então nós precisamos pregar a palavra… Eu louvo a Deus, por esta casa e por esta igreja e pela vida desta igreja, eu louvo a Deus, eu conversei, fiquei uma meia hora, umas três meses atrás mais ou menos, meia hora não, uma hora, mas com o teu filho no telefone, lá da Itália, esqueci o nome dele, Nelson, Nelson me ligou, lá da Itália, conversou comigo, contou para mim a história dele, Oramos junto no telefone, Mas você sabe o que eu achei lindo no testemunho do Nelson também? Dentro de muitas coisas que ele falou, Você pastor, quando a minha mãe chegou aí no Cape, Ela estava procurando igrejas, Comecei a assistir online, Na hora que eu assisti um culto da tua igreja, eu liguei para a tua mãe e falei assim, É lá que a senhora tem que ficar, Porque eles têm um compromisso com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, É lá, é lá, é lá, daqui da Itália eu percebi, De que aquela igreja, aquela casa, Mãe não vai para lá nem para cá, Fica naquela assembleia, Porque aquela casa, naquele púlpito, Todos que pregam, pregam o evangelho, Não temos o templo mais bonito, Não somos a igreja maior, Não temos a maior estrutura física, Não somos de repente as pessoas mais bem vestidas, Nem os mais ricos, Mas a fama da nossa igreja, Desde que eu estou aqui, É compromisso com essa palavra, Pregamos mal, falamos mal, Erramos bastante, cantamos mal, A nossa comida é ruim, O teto é preto, é assim, é assado, Mas a palavra... É bom, é bom ter organização, é bom, É bom ter isso, é bom, É bom ter aquilo, é bom, Não estou abrindo mão disso, Não estou abrindo mão de ter ministérios organizados, De ter ensaio, De ter a coisa estruturada, De ter uma secretaria, Mas se eu tiver que escolher, Eu escolho ser conhecido, Pela palavra... 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 Você sabe o que o comichão do ouvido quer? Que a palavra saia... Eu conversei, Um irmão conversou comigo, Esses dias não é daqui não, Ele falou para mim assim, Pastor, sabe por que a igreja tal está dando certo? Por quê? Porque assim, é culto de uma horinha, Louvor de meia hora, Vinte minutos de palavra, Está muito bom, É isso que o povo quer, Vinte minutinhos de palavra, Meia horinha de louvor, Uma horinha de culto, E vaza, Estão querendo tirar a palavra da igreja, Se tirar daqui, Aonde que vai ter palavra? Mas vocês sabem o que é isso? É comichão, É comichão instalado, E a gente escuta muito disso, Lá fora, Aí vocês sabem o que eu louvo a Deus aqui? Que a gente aguenta, Uma hora de pregação tranquilo, Aí de vez em quando, Alguns irmãos, Aí nem passam recado, Falaram assim, Dava para ir mais, Dava para falar mais, Dava para cutucar mais, Ninguém se move, Ninguém reclama, Que tem palavra, Agora tem uma turma lá fora, Com comichão, Que eles estão assim, Diminui a palavra, Diminui a palavra, O povo quer agito, O povo quer música, E eu quero, Colocar dentro de você, A necessidade, Da pregação, Lá fora, Dá para fazer? Dá, Está aí o Billy, Marca uma reunião comigo, Pastor, Estou com um grupo de irmãos, Fazendo estudo bíblico, Dá para ajudar? Dá, Vamos lá? Vamos, Fui na casa dele, Quero trazer para a igreja? Traz, Quarta-feira, Está aqui, Nós estamos orando aqui em cima, Está lá embaixo, Com um grupo, Me liga ontem, Pastor, Tem um rapaz para batizar, Estou discipulando ele, Pode, Está pronto, Está pronto, Vamos discipular, Vamos batizar, Vamos batizar, Tem outro rapaz, Vamos batizar, Prega a palavra, Prega a palavra, Como é que faz, Para eu ficar vivo? Você quer se colocar de pé? Nós já vamos entrar na seia, Vamos, Vamos, Vamos,